Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como eu estou tudo bem? Estou com um Dell Inspiron 3442, que é o famoso da chapinha de metal, só que as chapinhas de metal estão aqui, está vendo aqui, 3 chapinhas aqui, está tudo aqui no lugar, está tudo no lugar, a chapinha, e não liga, não está ligando, ele dá um consumo de 03 ali, 30mA, e não liga, a pessoa está botando o palco não é assinado. Esse processador tem mania de auto-destruir, ele se auto-destrói, tomara que não seja isso, que toda regra tem exceções, tomara que ele não tenha se auto-destruído, mas antes de ver se ele foi para o além, se ele já tem que comprar um caixão em uma vela preta, mas antes disso se inscreve no canal, já deixa o like, já ativa o sininho, Se quiser mandar uma máquina para a gente, igual esse cliente aqui, faça, faça aí, está aí o link na descrição do vídeo, meu zap, zap da empresa, para uma maior informação, meu zap, para ser tudo para vocês mandarem um notebook para a gente, ok? Então, a máquina não está ligando, vamos ver o que é, eu espero que seja uma coisa simples, espero que o processador não esteja queimado, vou ficar muito puto se estiver queimado, vou ficar triste, vou falar triste, Se estiver queimado, mas a experiência útil é o que morre, se inscreve no canal, já deixa o like, já ativa o sininho, quiser mandar uma máquina para a gente, descrição do vídeo aí, como eu falei, estou falando de novo, estou igual para pagar de pirata, né? Mas não tem problema nenhum, quem quiser virar membro, tem que falar sempre, né gente? Quem quiser vira membro, que vale a pena, vira membro, é menos de 8 horas por mês, menos de uma coca, vídeo extra sempre lá na área de membro, legal, tá? Vídeo, que fala que vale ouro, os vídeos, e se você quiser um pouco mais, porque tem um push, nível master, 25 reais por mês, já está no grupo exclusivo no Telegram, a gente vai trocar informações técnicas, e bios, essas coisas assim, arquivos, né? E além de, e além de algo de suporte, vai ter vídeo aí no YouTube ainda para você ver também, a gente está incluído também, tá? Vale a pena, entra, se você ajuda um amigo aqui, a continuar montando o canal, e ainda, você ganha bastante informação, né? Olha que legal, barata, preço de banana, o que é 25 reais? O notebook, o reparo, é pelo menos, 10 vezes mais que isso, no mínimo, pelo menos, né? Então, preço de banana, né? Que é tecno e vebo canal, que não quer assinar, é porque tem um escorpiãozinho no bolso, né? Que, em caso, que já tenha salvo, né? Se já salvou, uma máquina com o reparo do meu vídeo, né? Então, se puder, eu vou ficar feliz, tá? Se não puder, também, se inscreve no canal, faça o comentário, ativa o sininho, é, faça o comentário, e verifica sua inscrição, se está inscrito ainda, tá? Porque eu quero chegar até 15 mil até o final do ano, eu queria 20, mas é impossível. 15 mil, eu feria um bom tamanho, eu ficaria muito feliz, tá? Então, ajuda o amigo aqui. Vamos agora para o reparo, já que não está ligando, e vem contigo aqui, comigo que eu tinha o Bruno, valeu? Vem então, vem comigo. Tá aqui, gente, 3442, tá? Se você for 3 mil, 3442, né? E 3, tá? E 3. O que a máquina faz? Ó, tá vendo as vezes de consumo sem bateria, tá? Se é top, sem a bateria. O que ela faz? Mais um botão de power aqui, ó. Faz nada, o mesmo consumo, tá? Vamos desmontar a máquina, ver se vai ter reparo, eu espero que sim, se Deus quiser. Olha, gente, comecei a tirar os flats, reparei numa coisa aqui, tá? O TPS 51-225 já foi mexido, ó. Tá escuro. Foca. Foca, meu filho, vai. Não quer focar. Aí, ah, focou, né? Tá escuro. A falta aqui, esse que tá brilhando, tá? Não tem. Outros PWM não ficam assim, ó. Aqui, ó, verdinho, ó. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, já foi mexido. Foi mexido, já. Grande chance, será que eu não tenho reparo, ali em 3,5V tá em curto, tá? Grande chance. Não tirei ainda pra ver. Vou começar a tirar a placa toda aqui e vamos ver. Provavelmente não vai ter jeito. Provavelmente ali em 3V tá em curto e o processador se autodestruiu. Como eu falei. Então, vamos ver, então, se eu tô certo ou tô errado. Ou então, o que eu deixo aqui, ó, o que eu deixo aqui, ó, o que eu deixo aqui em curto, é jogo de honor e vou de processador. Aí, queimou ele, tá? Ou, às vezes, ele queima sozinho também, por conta própria, tá? Ou então, o que eu deixo aqui em curto e mato o processador. Então, gente, aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Vocês viram, ó. Mexiram a BIOS. A BIOS tá preta, tá vendo? Aí, vou fazer a pergunta. Por que quando eu soldo, aqui a empresa solda, gente, a solda, não fica preta assim? E quem fez isso aqui ficou preto assim, né? Parece que deram mil graus de calor, né? Parece, ou é fluxo, não é mais que é fluxo não, é calor mesmo. Esquisito, né? E como eu virei vidente, só vidente, né? Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Curto, de 3 e 5V, as duas tem curto, ó. Tá vendo aqui? É muito raro, ó. É muito difícil. O PWM queimar as duas linhas, tá? E tem que, o PWM tem que tá um... Uma falha catastrófica dentro dele, pra fazer os meus férios ficar totalmente fora de controle e queimar as duas linhas, tá? Muito difícil. Ao meu ver, ele pode ter mal soldado. E alguma coisa, ele errou aqui. E quando ele ligou a máquina, fechou curto nas linhas, tá? Podia tá queimado aqui. Podia tá queimado. Podia tá queimado. E trocou o PWM, mas não sei lá que você botou outro ruim. E aí, quando ele ligou, fechou curto nas duas linhas, queimou de duas linhas, tá? Isso é uma possibilidade. Nada que eu tô falando aqui, é 100% certo, tá? Mas que tá queimado, tá? Eu posso botar aqui. Eu tenho certeza, se eu botar, atenção aqui, o que eu vou botar. O que eu sei que o pessoal tá queimado. Ele vai... Ele vai... Ele vai evaporar o álcool aqui. Vou botar pra mostrar pra vocês. Ah, como você sabe? Porra, tá de cara que queimou a linha. Pelos sintomas que foram apresentados. Eu não sei por que ele atualizou a bicha e a linha tá em curto. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Tá? E... Eu vou ver aqui pra vocês. Vou ver se eu tô certo mesmo. Se o pessoal tá queimado. Pra mim tá queimado. Vamos ver junto agora. Vou tirar o dissipador. E vamos ver. E aí, gente? O PCH tá queimado. Ó. Vou jogar 2.3 volts aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Pra vocês verem. Vai começar a evaporar o álcool, ó. Olha lá o álcool evaporando, ó. Ali na pontinha, ó. Já era, né? O ponto 20 consome com 2 volts só. Tá? O ponto 23. Caixão em vela preta, tá? Como eu falei, eu sabia que o pessoal tava queimado. Só pra ver o sintoma na máquina aqui. Mexendo no PWM, eu sabia que tava queimado. Pelo jeito que tava, entendeu? Eu sabia que tava queimado. Tá? Agora, é o seguinte. Teoricamente, tá? O processador pode ter... Eu acho engraçado o seguinte. A linha de 5 volts também entrou em curto. Tá? Porém... Os MOSFETs de alta não estão em curto. Tá? Por quê? Porque se eu tirasse 2 volts aqui, 3 volts ali na fonte simétrica. Ele... Ele... Teoricamente, ele... Daria uma amperagem alta já de cara. Tá? Daria 1 ampere, 2 ampere com 3 volts, 4 volts. Já daria isso. Porque o 9 volts só dá 0.3. Então, eu não sei o que que houve aqui. Pra mim, queimou de 2 linhas? Pode ter sido... O... 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 Pode ter sido uma malsoldagem, né? Eu acho difícil, tá? Agora, pelo análise que eu fiz aqui. Pensando bem, né? Eu não tava pensando. É porque já era pra dar uma tensão alta. Tá? É aqui, ó. Por exemplo, se eu botar aqui agora. Vou botar aqui. Espetar aqui a fonte, ó. Ó. Espetar a fonte. Tá vendo aqui, ó? 2 volts. Eu vou subir, ó. Então, se eu tivesse em curto a linha. Vou mostrar que já estivesse em curto. Ele já era pra estar bombando a tensão já. Ele já era pra estar jogando... Jogando... É... De 9 volts pra linha. E isso não tá acontecendo, tá? Tanto que... É que eu não tô com... O multímetro aqui não tá... Não tá regulada. Se eu medir aqui, não vai passar... Não vai passar de 9 volts. A linha. Que já era pra estar... Já era pra estar... É... O nível lá em cima, né? Aqui, ó. Quer ver? Medir aqui, ó. Vou botar de novo. Vou botar de novo aqui. Cadê a ponteira? Tá aqui. Tá. Deixa eu botar aqui a ponteira. Mas tá vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu espetar aqui a fonte, né? Tentar espetar com uma mão, né? Tá feliz mágica. Pronto. Cachei. Tá. Aqui, se tivesse com uma fete alta queimado, tivesse em curto, ele teria que dar uma tensão alta aqui, ó. Não tá dando. Tá vendo? Então, dá aqui. E não dá uma tarinha também. Tá dando zero. Tá vendo? Zero. E o fete alta, então, não entrou em curto. Tá? Ou seja, pode ter acontecido, tipo, quando o PWM pode ter queimado, dado um defeito, de jogar uma tensão a mais na linha. Ficou assim, contra ele, jogou uma tensão a mais, só que não queimou os meus fete. Pode ter acontecido isso, tá? Pode ter sido auto destruído, por exemplo, como eu falei. E outra linha. E se eu pegar 5V aqui, esquenta em outro lugar. As duas linhas, ao meu ver, entrou uma tensão incorreta, entendeu? Deve ter jogado 10V em cada linha, dando exemplo. E que saiu o queimando os periféricos, que é isso que deve ter acontecido, tá? Agora, pode ter sido o técnico? Pode. De repente botou o PWM com problema, por aí vai, entendeu? Pode ter sido... Também pode ter sido não culpa dele também. Mas uma coisa é fato, ó. O fato é isso aqui. Isso aqui não foi 11 ferramentas profissionais, né? Vai ficar preto assim, tá? E... Isso aqui é o iniciante de Bárbaro Técnico. O técnico fica preto assim, né? Isso aqui não recomendo esse tipo de ferramenta que ele usou aqui. Sei lá o que que ele fez, tá? Pra ficar preto assim. Calou muito em excesso, ao meu ver. Então é isso. Tá aqui, gente. Felizmente não teve reparo, né? Se não trocar a placa, serve com preto de papel ou prender porta, né? Infelizmente... É... Não teve sucesso a máquina, porque a placa tá queimada e foi mexida, mal mexida por sinal, né? Mas... É isso aí. Precisa da queimada, como eu presumir. Bem, acho que o ver é evidente, né? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, quiser mandar a máquina pra gente. Lica a descrição do vídeo aí, né? É, acho que eu vou começar a virar de vinha, né? Porque... Como é que se diz? Vou comprar uma bola de cristal, porque eu tô acertando as coisas que eu tô falando, hein? Faz parte, né? Vire-membro, se inscreve no canal aí, quiser mandar a máquina pra gente, e ir pra inscrição do vídeo aí, ok? Então é isso. Um abraço. Até mais. Fui. Tchau.